Olha, não importa a sua religião, você pode ser católico, evangélico, você pode ser espírita, você pode ser batista, adventista, assembleano, você pode não ter igreja, a chance de você estar sendo enganado ou enganada pelo mal, pelo demônio, pelos demônios, é muito grande. É muito grande. A verdadeira face do mal será revelada hoje aqui para você. Vai ser revelada. Nós vamos tirar a máscara do mal. Nós vamos mostrar a sofisticação das entranhas do inferno mostrando para você na Bíblia, porque tudo foi revelado. Tudo, só que você precisa abrir seus olhos. Então fique comigo até o final desse vídeo, fique comigo até o final, porque eu vou mostrar para você aí uns 5, 6 textos bíblicos claros. Se você tem um papel, uma caneta, pegue, pegue para anotar, anote em algum lugar, depois sublinhe na sua Bíblia, porque eu vou trazer para você aqui um mapa onde você vai fechar o quebra-cabeça. Eu vou pegar as peças e vou colocar, já está revelado aqui. Eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu não vou dar nenhuma revelação fora da Bíblia, porque isso não interessa a você, porque isso também é obra do engano. Eu tenho que te mostrar na Bíblia a verdadeira face do mal e as artimanhas que o inimigo usa para enganar você, para destruir você e sempre com aparência de bondade, sempre com aparência de coisa boa, sempre velado, porque o mal não se revela do jeito que ele é. Ele coloca 90% de coisa boa e coloca suas pitadas de engano, de maldade e essas pitadas têm destruído a sua vida como um veneno colocado num copo de suco. Portanto, abra os seus olhos, abra a sua mente. Espero que você já tenha pegado papel e caneta. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva, você está no Boa Tarde Jesus. Nesse canal aqui tem o Bom Dia Jesus, o Boa Noite Jesus. São três meditações por dia aqui nesse canal. Você é meu convidado a se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações. De graça tem um botão vermelho enorme, vermelho aqui embaixo do vídeo, para você poder se inscrever. Então venha participar se esse tema mexe com você. E se for bom, depois você deixa o like, depois você compartilha. Se você realmente gostar, se realmente fizer sentido para você agora, é muito importante você acompanhar o vídeo todo. E o diabo vai tentar fazer com que você não assista, porque ele não quer que você veja o quadro todo. A gente vai pegar essas peças do quebra-cabeça agora. Vamos usar bastante a Bíblia. Se tiver algum pedido de oração, pode deixar nos comentários. O ministério aqui vai orar por você e pela sua família. Bom, a primeira coisa para você entender a verdadeira face do mal. Abra comigo a sua Bíblia lá no finalzinho da Bíblia. Primeiro Pedro 5, 8. Primeiro Pedro 5, no versinho 8. Olha só que importante esse verso aqui. Primeiro Pedro 5, 8. Pegou a visão aí? Pegou? Já anotou? Primeiro Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 5, no verso 8, diz o seguinte. Lancem sobre ele... Não, 5, verso 8, né? Olha só o que diz. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a Bíblia diz que o teu inimigo e o meu inimigo é o diabo. O teu inimigo não é... A gente vai ver isso depois em Efésios. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa luta não é contra governos. Existe um inimigo. E a Bíblia revela para você quem é esse inimigo. Então, o teu inimigo não é a droga. O teu inimigo não é o celular. O teu inimigo não é a traição. O teu inimigo não é amante. O teu inimigo não é o vício. O teu inimigo... Existe um gênio do mal. Uma mente pensante. Que é o seu inimigo. E a Bíblia diz para você orar e vigiar. Aqui diz exatamente isso. Fiquem alertas. Vigiem porque ele está como um leão. Ele está rondando a sua casa e a sua mente nesse exato momento. Ele está rondando a vida do teu filho e da tua filha. Satanás e seus demônios são seres reais. Não pense que o mal é uma coisa etérea que fica vagando por aí. O mal só existe encarnado. O mal se encarna em anjos caídos, que são demônios. E o mal se encarna em nós. O ser humano, muitas vezes, é agente do diabo. Você já viu aí serial killers? Você já viu esses loucos que vão, entram em escola, matam crianças? Estupradores, inserem. Pessoas que lincham, pessoas inocentes. São pessoas que são possessas. E você precisa entender que existem níveis de possessão. A gente pensa que possessão é só quando um indivíduo fala com outra voz, começa a babar, tem força descomunal, começa a espumar pela boca. A gente pensa que possessão é só isso. Mas não, possessão, às vezes, acontece num nível muito mais subliminar. E pessoas com sorrisos, com abraços, com elogios e com bons conselhos são usados de maneira muito disfarçada por Satanás. Então, Jesus está dizendo, fique alerta. Você precisa vigiar, olhar, porque o teu inimigo, o leão, ele tem um objetivo, ele está tentando destruir você. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro texto. Você já anotou aí? Primeiro Pedro 5, 8. Então, vamos para o segundo texto. Agora, gente, é Jesus falando. Toda a Bíblia é importante. Mas quando Jesus fala, deveria, dentro de mim e de você, despertar algo ainda maior. Agora, então, abra comigo aqui em João, o Evangelho de João. João 10, 10. João, Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10. João 10, 10. Olha só o que Jesus Cristo disse. Vai anotando aí, gente. Vamos lá. Primeira pecinha do quebra-cabeça, a gente já viu que a gente tem um inimigo. A gente viu que ele está rondando a nossa vida o tempo todo. Olha só o que diz. João 10, 10. Olha a segunda pecinha do quebra-cabeça. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus, falando do diabo, diz que ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele não vem para te dar prazer. O diabo, ele vem para que, através do prazer, por isso que ele é sórdido, Ele usa o prazer para destruir teu filho e tua filha. Está em masturbação, pornografia, jogos, videogame, celular, tiktok, reels, shorts, música do mundo. Satanás, ele veio para roubar a tua paz, roubar a tua alegria, roubar a tua esperança, roubar a tua família, destruir teus sonhos, destruir teu casamento, destruir teus relacionamentos, destruir tua autoestima. O diabo veio para roubar, destruir, ele veio para matar. O diabo não vai sossegar até o dia que você morrer, até o dia que ele conseguir matar tua filha, tua filha. Não existe nada de bom no diabo. Nada de bom no diabo. Ele está rugindo, ele está ao teu redor, tentando acabar com a tua vida. Sabe, quando eu vejo as pessoas se degladiando na internet, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, eu sou não sei o quê, é a terceira via, e eles ficam lá, olhando o sangue, olhando a carne, olhando o governo, gente, entra governo, sai governo, você não entendeu ainda, você não entendeu ainda que a nossa luta não é política. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo. Deus não nos chamou para sermos cabos eleitorais de governo nenhum, nem de direita, nem de esquerda. Ah, mas Ivan, porque a direita é de Jesus. Está de brincadeira comigo, né? Ah, porque a esquerda é de Jesus. Está de brincadeira comigo, né? Não, porque a direita é do mal. Está de brincadeira comigo. A esquerda é do mal. Está de brincadeira comigo. Gente, a bandeira que você, como cristão, levanta é de Jesus. Os seres humanos nos decepcionam e vão nos decepcionar. Você precisa entender uma coisa que ainda não caiu sua ficha. O jogo político no Brasil é um jogo de corrupção. O jogo postado é um jogo que, se você não se corrompe, você não joga. Por exemplo, o que você acha de jogar vôlei sem bola de vôlei? Dá para jogar vôlei sem bola de vôlei? Te dá uma bola de basquete. Vai jogar vôlei com a bola de golfe. Dá? Não dá. Dá para jogar um jogo honesto na política? Desculpa, não dá. Porque é uma rede de esgoto. Você deve imaginar a quantidade de prefeitos, governadores, deputados, vereadores que me seguem e que conversam comigo. E que falam coisas que eles não falam para ninguém. E eu vou dizer para você, são pessoas boas. Mas o sistema é podre. Todo podre. Então, independente se é de direita ou de esquerda, o jogo é podre. Eu acho que você deve exercer a sua cidadania, você vote em quem você quiser. Está tudo certo. O que eu acho que é uma cortina de fumaça que o diabo põe é que a gente tira o foco do real problema, que é o diabo. E a gente coloca o nosso foco e a nossa energia em política. Não faça isso. Use a tua energia para falar de Jesus, porque só Jesus liberta. Só Jesus cura. Só Jesus restaura. Só Jesus pode trazer alegria às pessoas. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Só que ele não está com uma bazuca, com uma metralhadora. Ele é muito mais sofisticado. Ele nos destrói pelo prazer. O que a gente faz com uma ratoeira? A gente coloca uma isca, né? A gente coloca ali um pedaço de queijo, um pedacinho de pão. E o ratinho vai atrás daquilo que ele precisa do pão. E quando ele pisa ali, a ratoeira desarma, né? Ele se arrebenta em cima dele e esmaga o rato. O diabo faz exatamente isso com você. O que você quer? Sexo? Ele põe a isca do sexo. Não é sexo. O que você quer é dinheiro. Ele põe ali a isca do dinheiro. O que você quer? Você quer status? Você quer fama? Ele põe a isca. O que você quer? Ele põe. Você quer pornografia? Ele põe. O que você quer? O diabo te dá. Só que ele te dá pra te destruir. Então você já sabe. Olha só o quebra-cabeça que a gente tá montando. A gente tem aqui o fato de que você... A Bíblia diz que você tem um inimigo que é o diabo. Que ele está rondando. A Bíblia diz pra você ficar alerta, pra você vigiar. A Bíblia diz que esse inimigo, ele veio com um propósito. Roubar, matar e destruir. Você já entendeu que ele é extremamente sofisticado, articulado. Ele não vai aparecer com dois chifres, um rabo e um tridente todo de vermelho. Ele não vai aparecer dessa forma. Ele vai aparecer como um amigo, como uma amiga, como um programa de televisão, como uma música da hora, como uma cerveja inocente, como um shopping, um happy hour. Ele vai aparecer de maneira muito sutil. Ele vai aparecer na academia. Ele vai aparecer pra você na igreja. Ele vai aparecer pra você no trabalho. O diabo, ele vai aparecer, às vezes, tá de saia. Às vezes, ele está com músculos aparentes. Ele vai ser muito gentil, porque é a isca. Que nem você faz com o peixe. Que você põe... Tem peixe que é minhoca. Tem peixe que você vai pôr um pedacinho de camarão. Cada pesca de uma isca é diferente. O diabo sabe qual é a sua isca. Só que não se iluda. Ele veio pra roubar, matar e destruir. E não é só você. Ele está fazendo isso com o teu marido. Está fazendo isso com os teus filhos. Ele é experto em destruir. Ele é especialista em camuflar as suas iscas. Tem cara que é bom. Tem cheiro que é bom. Tem gosto que é bom. Mas é de destruição. Fique atento. Terceira peça. Terceira peça desse quebra-cabeça. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios. 2 Coríntios aqui na Bíblia. Certo? No Novo Testamento. 2 Coríntios 4, no verso 4. Você pegou aí? Pegou? Está anotando os versos? O primeiro verso. Primeiro Pedro 5, 8. Segundo verso. A gente leu João 10, 10. E agora é 2 Coríntios 4, verso 4. Anote aí. Olha só o que diz. O Deus, com D minúsculo, está aqui na Bíblia. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus, o Deus desse mundo, está cegando as pessoas. Elas não enxergam maldade. Elas acham que está tudo bem. Esses dias eu vi no Stories o aniversário de 15 anos da filha de uma conhecida. Uma balada. As menininhas, tudo com micro saia, descendo até o chão, com danças altamente sensuais. Os meninos ali, aquela música altíssima, aquela luz, aquele negócio todo, tudo acontecendo. E as meninas com danças extremamente sensuais. Menininha, gente, 15 anos. As meninas, talvez ali umas de 14, outras de 13, outras de 16, 17. Tudo novinha. As meninas com roupas extremamente decotadas, muito curtas e dançavam, 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 dançavam. Só coisas sensuais. E os pais promovendo tudo isso, sabe por quê? Porque é o Deus deste século, que tem um pensamento que diz assim, não dá nada. Isso aí não dá nada, todo mundo faz. Isso é coisa da juventude. Está tudo certo. É pai dando cerveja para o filho beber. É o pai que não se importa que o filho fume lá o vape, né? Não sei quantas vezes mais cancerígena. É o pai que não controla o celular do filho. É a mãe que finge que está tudo certo para ficar do jeito que está. Ah, porque quando a gente fecha o olho... Gente, se você fechar o olho, você não pode dizer que o sol apagou porque você fechou o olho. Tem mãe que não vê o que o filho faz, não vê o que a filha faz, para dizer que está tudo certo. Ah, fica assim para ver se funciona, se melhora. Não melhora. É como se você tivesse assim, ó, está cheio de pó em cima do piano. Ah, eu vou deixar assim porque vai que alguma coisa acontece, isso aqui fica limpo. Não, não, só vai piorar. Só que o diabo está cegando as pessoas. Cegando. E eu vou dizer mais. E agora vem a bomba. Está preparado para a bomba? O diabo cega você com a Bíblia. Ele cega você com religiosidade, com igreja. E eu não estou falando mal aqui de nenhuma igreja. Eu estou falando para você que existem doutrinas de demônios dentro de igreja. Que existem pastores, existem líderes religiosos que são filhos do diabo. Que falam em nome de Deus, lêem a Bíblia, pregam bem, são eloquentes. Falam coisas lindas, maravilhosas. Seus templos estão abarrotados. Mas são filhos dos demônios. Satanás, o Deus dessa era, cega as pessoas. Ivan, mas que loucura é essa que você está falando? Não, não, não é loucura. Ou você já se esqueceu que o diabo apareceu como um anjo de luz para Jesus lá no deserto da tentação? Se esqueceu disso? Esqueceu que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus? Gente, quem é o autor da Bíblia? É Jesus. Se tem alguém que conhece esse livro, de corda, de frente para trás, de trás para frente, é Jesus. Ele usou a Bíblia. Olha a ousadia diabólica. Ele usou a Bíblia para tentar o filho de Deus no deserto. O diabo continua usando a Bíblia para destruir as pessoas. Por isso que tem mais de 40 mil denominações cristãs catalogadas no Brasil. Que loucura é essa, gente? 40 mil igrejas. Cada uma diz ter a verdade. Cada uma é mais bíblica que a outra. Cada uma tem mais milagre. Cada uma tem mais prosperidade e bênção. O diabo usa essa multidão de engano para cegar. É muito mais difícil você achar o lugar certo. Se você tem 40 mil, você tem três, você analisa e escolhe. Agora tem 40 mil. 40 mil. Você pode dar uma amostra aqui. Vai dizendo aqui. Escreve nos comentários qual é a sua igreja. A igreja é da graça, a igreja é mundial, universal, renascer, é da bola de neve, é da videira, é qual que é? Maranata, luterana, adventista, batista, assembleiano, católico, anglicano. O que é? Episcopal, presbiteriano. Põe aqui embaixo. Só para você ver a diversidade, a quantidade de religião que a gente tem. Agora todas falam ter a verdade ou você vai ver alguma igreja dizendo, nós temos aqui uma mentira maravilhosa, que nós estamos encobrindo muito bem essa mentira. E eu não estou dizendo, tem muita gente sincera, inclusive na liderança de todas as igrejas. A questão é que as pessoas, elas lêem a Bíblia conforme elas querem, criam o seu Deus, a sua imagem, a sua semelhança. E aí começa a desgraça. A pessoa vai para a Bíblia e ela pega só aquilo que ela quer, ela faz um pacote bonito, uma interpretação para cada uma daquelas coisas que ela quer e monta uma igreja. E a pessoa, ela tem só parte da revelação bíblica. E às vezes essa parte ainda está contaminada. O diabo usa falsos profetas. O diabo usa falsos líderes. Existem falsas igrejas cristãs. E eu não estou falando, ah, porque os evangélicos falam lá que a igreja adventista é seita, que os mormons são seita, que a testemunha de Jeová é seita, que não sei o que é seita. Não estou falando desses conceitos humanoides. Eu estou dizendo das grandes igrejas. Tem igreja constituída que tem cara de bondade, tem aparência de bondade, aparentemente tem o poder do Espírito Santo e tudo aquilo ali é uma obra do diabo para roubar, matar e destruir. Abra os teus olhos. Jesus Cristo disse para você ficar alerta. E você perceba que eu não estou aqui dizendo qual que é a certa, qual que é a errada, qual que é... Não é esse o meu papel. Porque quem vai te mostrar é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Não é nenhum ser humano. Esse não é meu papel. Eu não posso pegar um papel que é do Espírito Santo. Porque tem muita gente que vai dizer assim, não, mas me diga, me fale, eu confio em você. Não. Você não vai ouvir da minha boca. Porque isso o Espírito de Deus vai te revelar. Porque só o Espírito Santo pode revelar isso para você. Ninguém mais. Só Deus. Na sua busca sincera, verdadeira, qual igreja você deve frequentar, que lugar você deve ir. É só o Espírito Santo. O Deus dessa era está tentando cegar. Essa é a terceira peça do nosso quebra-cabeça aqui. Vamos para a quarta peça agora. Você que está abrindo seus olhos. Quarta peça. Efésios 6, 12. Também no Novo Testamento. Efésios. Efésios 6, 12. Vamos lá. Efésios está logo depois de Gálatas, tá? Efésios 6, verso 12. Também no Novo Testamento. Então, primeira pedra do nosso quebra-cabeça. Primeiro Pedro 5, 8. Depois João 10, 10. Depois Segundo Coríntios 4, 4. Agora a gente está em Efésios 6, 12. Não perca o sentido aí. Está gostando? Está gostando da mensagem de hoje? Está fazendo sentido para você? Já deixa o seu like. Começa a compartilhar. Começa a compartilhar. Olha só. Efésios 6, 12. Diz o seguinte aqui. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Lembra que eu falei? Ah, está lutando contra Bolsonaro, contra Lula, contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro, contra PT, contra PL, contra isso. A nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A tua luta e a minha luta é contra Satanás e seus anjos. É por isso que você não me vê levantando bandeira nem de igreja, nem levantando bandeira de partido político ou de candidato. A minha luta não é contra eles. A minha luta é contra o mal. A sua luta é contra o mal. A sua luta é contra um inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Essa é a sua luta. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Um dia, Satanás, ele conseguiu promover tanta maldade na humanidade, que Deus resolveu destruir o mundo. E destruiu o mundo através do dilúvio. Deus matou milhões de seres humanos. Milhões. Você tem ideia do que é isso? Milhões e milhões e milhões. De seres humanos. Talvez mais de um bilhão de seres humanos. Agora, por que Deus fez esse ato tão estranho, tão grandioso como o dilúvio? Três características do povo antidiluviano. Preste atenção. Três características. Anote aí. Três características. Eles eram glutões, culto ao ventre. Eles comiam, 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 comiam. Você sabe que na época romana, eles tinham um lugar lá chamado vomitorium. Em latim, vomitorium. Sabe o que era isso? As pessoas comiam, 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 comiam. Aí elas iam no vomitorium vomitar para poder comer mais e mais e mais e mais e mais. E lá vomitavam para comer mais e mais e mais. Você já reparou a quantidade de sabores, temperos que existem? As pessoas, elas depositam sua ansiedade na comida. Seu medo na comida. Elas saem para comer, para comer, para comer, para comer, para comer. É um culto ao ventre. Eles não querem saber de saúde. Não querem saber que o corpo é o templo do Espírito Santo. Essa era uma característica do povo antes do dilúvio. Glutonaria. Glutonaria. Absurdo. Segunda característica. Era uma sociedade extremamente violenta. Violenta. Matavam, matavam, matavam. Destruíam, torturavam. Não tinham respeito a nada. Nem a ninguém, nem a criança, nem a idoso, nem a velho, nem a mulher, nem a homem, nem nada. Eram violentos. Se matavam a troco de nada. Você está vendo o paralelismo com o que nós estamos vivendo hoje? Esses dias aí, mais um indivíduo linchado até a morte e ainda era inocente. Mesmo que fosse culpado, não deveria ter sofrido esse tipo de punição. Uma sociedade cada vez mais violenta. Ataques nas escolas. Violência nas estradas. Violência nas escolas. Violência no trabalho. Violência nos bairros. Cracolândia para todo lado. Drogas para todo lado. Uma sociedade que rouba e mata por nada. A pessoa olhou torto, já manda bala em cima do outro. Esfaqueia. Uma sociedade violenta. Assim era antes do dilúvio. E assim agora é. E a terceira característica, vai anotando, era a depravação sexual. Cultura de estupro. Eu vou fazer depois, quem sabe, um vídeo aqui só sobre isso. O estupro virtual. Você sabe como é que funciona o estupro virtual? É quando a pessoa é chantageada, porque ela detém alguma informação, alguma foto, alguma coisa e faz com que a pessoa lá na casa dela envie fotos, faça vídeos que envolva a sua sexualidade. Ou com outra pessoa que está lá na casa dela. Você vai fazer isso assim, 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 assado com o seu marido, ou com o seu vizinho, ou com outro homem. E você vai gravar isso aí. Porque se você não fizer, eu vou destruir a tua vida assim, 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 assado. Ameaça, ameaça matar. E a pessoa é coagida, coagida, coagida. E ela é oprimida. E ela acaba sendo estuprada virtualmente. E isso é um crime que já está previsto. Já está previsto em lei. Estupros coletivos, cultura do estupro, pedofilia, incesto, todo tipo de depravação, ideologia de gênero, todo tipo de depravação da coisa mais absurda que pode acontecer. Os antediluvianos eram exatamente assim. Exatamente. E lá, em Sodoma e Gomorra, da mesma maneira. Você que é cristão, você conhece a história de Ló. Os anjos vão até Ló para retirar Ló e sua família de lá. E aí os homens da cidade ali, é triste, porque dizem do mais velho ao mais novo. Foram até a porta da casa de Ló, querendo possuir sexualmente aqueles dois homens estrangeiros que chegaram na cidade. Estupro coletivo, cultura do estupro. E foram destruídas as cidades pela depravação. As características de Sodoma e Gomorra, as características do povo antediluviano, nós estamos vendo hoje, agora, diante dos nossos olhos. Então abra sua mente, pelo amor de Deus. A verdadeira face do mal está aí e você não está vendo. E nós estamos normalizando todas essas coisas. A gente parece que não se escandaliza mais. É jogador de futebol que faz o negócio. É o cantor que faz outra coisa. É um que não sei o que. É outro. E a gente parece que está se acostumando. E isso que nós estamos vivendo é a ponta de um iceberg. Só que os últimos acontecimentos serão rápidos. Então a gente precisa cuidar desesperadamente dos nossos filhos, das nossas filhas. Abra sua mente. Está tudo revelado aqui na Bíblia. A tua luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a tua luta. Agora quero que você abra a sua Bíblia. É o último texto. Está bom? O último texto. Aqui no Apocalipse. Apocalipse 16, 13. Apocalipse 16. Último livro da Bíblia. Apocalipse. Último verso que a gente vai ver aqui. Apocalipse 16, 13. Diz o seguinte. Então vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos. Semelhante a sãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás, ele cada vez mais vai operar milagres e sinais extraordinários. E as pessoas serão seduzidas por esses sinais e milagres. Quando você ouvir que uma igreja, um pastor, seja lá quem for, o missionário, o bispo, seja lá quem for, está operando milagre e cura, milagre e cura, abra os seus olhos. Porque essa é uma das características do que aconteceria nos últimos tempos. Satanás, em nome de Deus, iria operar sinais e milagres e prodígios e ações e coisas que encantariam as pessoas. E os enganados vão lá dizendo, aqui está Deus, aqui está Deus, aqui tem o Espírito Santo, aqui tem o poder, olha o poder, olha o poder. E as pessoas sempre foram seduzidas pelo sobrenatural, sempre foram seduzidas pelos milagres. Agora você imagine, um indivíduo cura o outro de câncer, cura o outro da AIDS, cura o outro que está em metástase, cura o outro que tem um cancro, cura o outro que tem um tumor no cérebro, cura o outro que tem enxaqueca a vida inteira, cura o outro que tem fibromialgia, cura, 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 cura. E existe ali prosperidade e ali lêem a Bíblia e aí eles cantam os louvores e as pessoas vão cegas sem entender e lembrar que existe um inimigo operando sinais e milagres nos últimos dias. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Ou você esqueceu de Mateus 7? Quando Jesus Cristo declara, olha, muitos naquele dia me virão dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, em teu nome não operamos sinais e milagres em teu nome. E Jesus vai falar, nunca vos conheci. Por que Jesus Cristo vai dizer, não conheço vocês, afastem-se de mim? Por que Jesus rejeita essas pessoas que estavam profetizando, que estavam expulsando demônios e fazendo milagres? Porque fizeram tudo isso pelo poder do diabo. Essa é que é a verdade. Essa é a verdadeira face do mal. O diabo sempre quis ser igual a Deus e ele sempre vai tentar se camuflar parecendo Deus. Parecendo ser espiritual, parecendo trazer coisas boas, mas o final desse caminho é de morte e destruição do teu lar, da tua família, de tudo que existe de mais precioso na sua vida. Abra os seus olhos. O conselho bíblico é, fique alerta, vigie, dobre os seus joelhos diante de Deus e clame para que as escamas caiam dos seus olhos, para que você possa enxergar o que os olhos não veem, para que haja unção na tua vida, para que haja real Espírito Santo, real conversão. Busque a Bíblia, leia a Bíblia e entregue-se ao Senhor Jesus agora. Ao Senhor Jesus não é a igreja, não é a líder, não é cantando louvor, é você se entregando a Cristo no segredo, lá no teu quarto, você buscando Jesus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E reconheça que você é pó. E sabe, se você não parar para pensar, porque quando eu estou falando aqui, você deve estar pensando, realmente tem muita gente sendo enganada. Não, não pense assim. Você precisa perguntar, será que eu estou sendo enganado? Porque quem está sendo enganado, acha que não está sendo enganado. Porque se ele se achasse que estava sendo enganado, ele não estaria sendo enganado. Então, se você acha que não está sendo enganado, desconfie. Se você agora está falando assim, não, eu estou no lugar certo, desconfie. Desconfie. Não é uma desconfiança maldosa, é uma desconfiança onde você vai falar assim, peraí, eu vou comparar o que a minha igreja ensina e o que a Bíblia diz. Eu vou ver o que o pastor fala e o que a Bíblia realmente diz. Porque você não pode se esquecer, Paulo, falando para Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele disse que existiriam nos últimos dias doutrinas do inferno, doutrinas de demônios. E que as pessoas, elas criariam fábulas e misticismo dentro da igreja. Misticismo, espiritualismo, coisas místicas dentro da própria igreja. É uma mistura do certo com o errado, do verdadeiro com o falso, do santo com o profano. Está tudo misturado. E somente os sinceros, somente aqueles que entregarem a vida ao Senhor Jesus, todos os dias conseguirão enxergar para não serem enganados. Para não serem enganados. Por isso, a tua entrega ao Senhor Jesus, ela é fundamental. Fundamental. Querido, eu espero que o quebra-cabeça tenha fechado aí, que eu tenha conseguido, pelo poder de Deus, colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Só a pulguinha já está bom. Demais. Para que você converse com Jesus. Porque o Espírito Santo quem guia você em toda a verdade. Não é 80% da verdade. Porque está assim de igreja que tem 50%, 60% de verdade, 80% de verdade, 30% de verdade. É tudo assim. Você não vai ter uma igreja que só tem nada bíblico. Não todas as igrejas têm muita coisa bíblica. O problema é que eles põem 10% para destruir você de mentira, de coisa errada. Abra os teus olhos. Você conseguiu entender a verdadeira face do mal? O modus operandi do diabo, a forma como ele opera, ele veio para se camuflar em nome de Jesus. Ele usa o nome de Jesus, ele usa a Bíblia, ele faz sinais, ele faz milagres, ele lê a Bíblia, ele apresenta, ele fala para você orar para Deus. E você fala, não tem que ser de Deus. Mas não é de Deus. É obra do mal, obra do engano. Abra os teus olhos. Eu oro para que as tuas escamas caiam. Eu oro para que as tuas escamas caiam. Então você, em nome de Jesus, vai escrever aqui nos comentários, Senhor, abre meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Diga isso. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre... Escreva, em nome de Jesus, escreva. Senhor, abre os meus olhos. Faça esse pedido a Deus. Faça esse pedido ao Espírito Santo. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Esse é um ministério que pessoas de todas as denominações participam. Não importa a sua igreja, a sua religião, você pode se inscrever no canal. Participe para estar sempre aqui envolvido. Aqui sempre a palavra de Deus vai ser enaltecida. E tudo que eu falar aqui, você tem que conferir na Bíblia para ver se é do jeito que eu estou falando. Claro, claro que você vai fazer isso. E esse ministério não tem suporte de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, de nenhuma seita, de nada. Certo? Esse ministério aqui, ele é mantido por amigos e por colaboradores. Por pessoas como você. Se Deus tocar o seu coração e você achar que vale a pena. Se você quer que esse tipo de mensagem e outras mensagens que você vê aqui sempre cheguem para mais pessoas, nos ajude. Porque tem inúmeros custos. Nos ajude para que haja dedicação exclusiva e a gente possa pregar em tempo integral. Então, se você quer apoiar todas as pessoas envolvidas aqui nesse ministério, você pode fazer sua doação através da chave Pix. Que eu acho que é o jeito mais rápido, mais fácil, mais simples. Certo? Aparece agora aqui na sua tela a chave Pix. Que é ministérioivansaraiva.gmail.com Ministérioivansaraiva.gmail.com Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Se você achar que não deve doar, está tudo bem. Está tudo certo. Mas se de alguma maneira você perceber que o Espírito Santo está revelando e tocando o seu coração, você pode fazê-lo, exerça a sua fidelidade cristã, como você desejarei preferir. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar, a sua vida, toda a sua família. Que Deus te cuide e te proteja hoje e sempre. E agora eu te convido, um oracinho para juntos orarmos a Deus. Senhor, por favor, abra os nossos olhos. Senhor, por favor, nos ajude a entendermos que não sejamos enganados. Que a tua palavra sempre se revele. Que o teu Santo Espírito nos mostre onde estamos crendo de maneira errada. Onde estamos sendo seduzidos e enganados. Nos mostre, Senhor, as iscas, as armadilhas, o laço do passarinheiro. Que o Senhor, por favor, nos mostre onde estamos caindo. Que caminho estamos trilhando. Por favor, Senhor, não queremos ser enganados. Queremos seguir ao Senhor e ao Senhor somente. Queremos adorar apenas ao Senhor. Nos mostre as verdadeiras doutrinas bíblicas. Nos mostre, Senhor, o teu querer. Nos mostre a tua vontade. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Fica ao nosso lado, querido Pai. Entregamos tudo em tuas mãos. Fica conosco hoje e sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Deixe o seu gostei aí. Faça o seu comentário. Escreva aqui, Senhor. Abre os meus olhos. Compartilhe e leve esperança. Leve essa mensagem a outras pessoas. E eu quero te encontrar hoje às nove horas da noite. No Boa Noite, Jesus. Um grande abraço. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.